Numa distribuição top tape, Olímpica versus Satã, versão brasileira Alamo. Jiraiya, finalmente. O Xenim deltar. Vou agora vingar o ódio de dois mil e trezentos anos. Vou desafiar o Jiraiya, prepare-se. É o que mais quero. É o seu fim. Espada Olímpica. Golpe fronzal. Foi um sonho. Espada Olímpica. Espada Laser. Enquanto Jiraiya estiver com essa espada, será impossível combatê-lo. Eu também tinha uma espada que competia com a Espada Olímpica. Era a Espada Satã. Isso foi há dois mil e trezentos anos, o longínquo passado. A minha espada... O que vai fazer com a Espada Satã? Delstar. Esta espada está carregada de sentimentos ruins e de sua sede de sangue. Por isso vou despachá-la a um lugar onde ninguém possa alcançá-la. O quê? Espere! A minha espada Satã não é assim tão fácil de despachar? E haja o que houver, eu não vou morrer. Com certeza um dia vou ressuscitar e vou me vingar disso, você verá. E hoje voltei a este mundo. Estou louco à procura da Espada Satã. Mas por quê? Por que não consigo achá-la? Espada Satã! Onde está? Para se construir uma represa, esta vila ficaria inteiramente mergulhada na água. E para isso a população foi retirada e hoje a vila está totalmente deserta. E Guionim Benny Lagarto é conhecido como colecionador de espadas. Anda pelo mundo afora à procura de espadas raras. Dizem que na época da guerra, um fugitivo deixou uma espada. Dizem que na época da guerra, um fugitivo deixou uma espada.